Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manus com mais um vídeo de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo. E é o seguinte, pra começar falando da loja, porque ontem à noite de fato foi lançado a skin do Robocop, né? Até tinha falado sobre isso no vídeo de ontem, que tinha sido vazado assim do nada nessa sessão do Robocop e realmente a skin Manus foi lançada, uma coisa que muita gente não estava esperando, né? Assim, do nada, pegou todo mundo de surpresa, mas enfim, tá aí então, né? Outra parceria da Epic Games, a skin ficou muito legal na minha opinião, né? Tem também os outros itens do conjunto, inclusive o gesto do conjunto ficou sensacional ali do robozinho, né? Vamos combinar, ficou muito, muito da hora. Então tá aí, né? Se você tá afim de comprar, aproveita, porque geralmente esses itens aqui de parceria, quando são lançados, eles ficam um tempinho na loja, mas depois demoram um bom tempo aí pra voltar de novo, né? Pode acontecer a mesma coisa aí com o Robocop. E é o seguinte, aproveitando aqui ainda o assunto de skin, uma parada que foi revelada hoje pra gente é uma nova skin da série Icones, no caso do youtuber, né? Criador de conteúdo chamado AliEi. Como dá pra ver na tela, a skin não foi revelada, né? Mas já foi revelado que vai ter skin dele. A gente pode ver, tipo, a silhueta que vai ter, aparentemente, fone de ouvido, né? E também boné. Isso faz sentido, né? Porque ele sempre tá usando boné nos vídeos dele, se você não tá ligado. E, tipo, fone de ouvido, né? Porque ele é youtuber e tudo mais. Mas então tá aí, né? Ficou muito feliz por ele. Vai ter uma skin sendo lançada, uma homenagem da Epic Games muito da hora aí para os criadores. Mas é aquela coisa, né? Cadê uma skin de um criador de conteúdo brasileiro, mano? Eu tô esperando que isso aconteça, porque realmente ia ser muito da hora, né? E vocês tão ligados que a primeira skin ia ser lançada, ia ser do Vagabies, né? Só que não. Mas enfim, mano. Se você quiser comprar algum item e apoiar no canal, né? Não vai ter skin no jogo, possivelmente. Mas se você quiser comprar algum item e apoiar no canal, fica muito feliz mesmo se você usasse a tag Vagabito na opção de apoio ao criador da loja, beleza? A gente não tem skin, mas pelo menos tem código aí de apoiador. E, manos, uma parada que eu separei aqui também é um possível novo consumível que pode estar chegando no futuro do jogo. Porque é o seguinte, né? Com o lançamento ontem da skin do Robocop, teve o trailerzinho, a linda da skin e tudo mais. E numa cena do trailer, como dá pra ver na tela, foca muito bem, né? Tipo, dá pra ver que o foco tá nitidamente nessa caixa cheia de rosquinhas. E a Epic Games com certeza não fez isso sem querer, tá ligado? A Epic adora colocar esses pequenos detalhes, easter eggs em trailers e tudo mais. E esse aí acho que foi mais um desses easter eggzinhos, né? Que esse item pode estar sendo lançado, esse novo consumível, que são essas rosquinhas, né? Os donuts, como a galera chama. Mas enfim, o que interessa pra gente é que a gente pode ver, manos, que é muito parecido com a pizza, né? Ou seja, tudo indica que sim, vai ser consumível. Então a Epic Games talvez já reaproveitando, tipo, a caixa da pizza, né? Tipo, a textura ali e tudo mais. Em vez da pizza, colocar rosquinhas. Porque a pizza, né? Quem lembra, a gente, né? Consumir as fatias e esses donuts vai ser a mesma coisa. A gente consome, né? Um por um, então, a mecânica, tipo, da pizza vai ser basicamente a mesma, tá ligado? Realmente faria muito sentido que esse consumível, né? Chegasse aí no futuro do jogo. A gente não sabe quando, mas isso faz muito sentido, não é mesmo? E bom, né? Vocês estão ligados. Quando se fala em donuts, rosquinha, a galera já relaciona diretamente com o que, manos? Com Simpsons, né? Todo mundo sabe disso. Então já tem o pessoal comentando que Simpsons, né? Pode estar fazendo uma parceria com o Fortnite. Bom, tipo assim, na minha opinião, não é nada impossível, né? Porque a Epic Games já se demonstrou fazer parceria com todo mundo. Então, parceria com o Simpsons não seria aquela super surpresa, tá ligado? Só que, manos, eu não acho que pode ter relação com o Simpsons por conta das rosquinhas ali dos donuts, porque a gente sabe que os donuts dos Simpsons, em específico, são rosa, tá ligado? E, tipo assim, nessa caixa ainda dá pra ver que os donuts não são rosas, são roxos ali, né? Com granulados aí de costume. Mas a cor não é, tipo, idêntica ao dos Simpsons. Então, se tivesse sido vazado, se tivesse sido mostrado ali donuts rosa, aí sim ia ser um indício mais forte, na minha opinião, que poderia ser uma parceria com o Simpsons, tá ligado? Mas, enfim, eu não acho, né, que é uma parceria só por conta disso, mas vale lembrar que há muito, muito tempo atrás apareceu lá no início do capítulo 2 ainda, em Chaminés Chamuscantes, umas rosquinhas exatamente iguais a essas lá em cima de uma bancada, como dá pra ver na tela. Então, a Epic Games, tipo, na minha opinião, tá reaproveitando a textura dessa rosquinha antiga, né, e colocando na caixa de pizza, que já tem ali no jogo também. Então, é meio que um consumível ali de preguiça da Epic Games. Não precisa fazer nada novo, tá ligado? Então, eu acho que não tem relação com o Simpsons, né, mas como a galera tá falando, né, eu precisava falar aqui também, né, comenta se você acha que realmente o Simpsons pode tá fazendo parceria, né, com o jogo por conta dessas rosquinhas, desses donuts aí que apareceram no trailer do Robocop. Mas, enfim, mano, outro assunto que eu quero comentar aqui, né, sobre, então, a guerra da Ordem Imaginária versus o Grupo do Sete, que a guerra chegou praticamente no fim, né, porque hoje aconteceu a queda do último dirigível, que tava acima ali de Torres Tortas, né, e como já era especulado, eu tinha comentado aqui no canal, né, caiu, então, do lado da cidade, bem no lago, como dá pra ver na imagem. Isso significa que o conflito terminou, né, os Sete venceram, porque a Ordem Imaginária foi empurrada agora somente lá pro território deles, lá embaixo da caverna e tudo mais. E, manos, vamos combinar que a Ordem Imaginária foi muito fraca, né, mas muito fraca, tomou um vareio nessa guerra aí do mapa, né, tomou, foi tomado todos os territórios, tipo, em menos de uma temporada. Realmente foi feio pra eles pagar uma vergonha, mas, enfim, né, vamos ver como é que vai ser o evento final. Como já comentei aqui, possivelmente vai ter evento final, com certeza, né, tem relação com esse conflito que aconteceu durante toda essa temporada, mas, enfim, né, fique ligado, né, que essa história ainda pode continuar ao longo das próximas temporadas. E, gurizada, uma parada que eu quero mostrar aqui pra vocês é uma concept que eu achei sensacional. Olhem só, foi feita pelo usuário Ponzip, que é a skin da Tenitina aí na versão de verão, uma skin que poderá muito bem chegar na próxima temporada, porque a gente sabe, né, que a próxima temporada é já no começo do próximo mês e nesse meio tempo ali, né, o verão, a Epic Games sempre lança na skin de verão e a Tenitina poderia ser uma delas, tá recebendo a versão verão que ficou muito, muito linda. Inclusive, né, um tempinho atrás eu mostrei uma concept do bananão de verão, né, o bananão musculoso e muita gente gostou, né, por isso eu queria estar mostrando essa outra concept aqui pra vocês que eu achei linda demais mesmo. E vamos falar a real, a Tenitina foi uma skin muito injustiçada, porque ela foi lançada numa temporada, né, temporada 2, capítulo 2, que chegou muitas skins da horas naquele passe. O Miauscul, a Sky, o Midas, o Deadpool, né, sendo skin secreta. Então a Tenitina, mesmo sendo uma skin bonita, tipo, eu acho bem bonita, ela ficou bem ofuscada por conta das outras skins, tá ligado? E a Epic, né, sempre acaba, tipo, lançando outras versões de skins do passe que fizeram muito sucesso mais pra frente, né. Por exemplo, o Midas recebeu, né, várias versões, na verdade, mas no ano passado chegou a versão de verão dele, da Jules também, né, chegou a versão de verão do Brutus e eu acho que a Tenitina merece, vocês também não concordam? E, mano, essa concept ficou irada demais, eu não vou mentir pra vocês. Olhem só o traje dela, ficou muito bonito, inclusive ela tá carregando uma bomba linha, que eu acredito que seja a mochila dela, né, que combina muito bem. E, mano, eu não sei nem o que dizer, a skin ficou linda, linda, eu já acho a Tenitina padrão, muito bonita. E as versões verão, geralmente, né, são muito legais também. E essa aqui não foi diferente, ficou sensacional, né. Vamos ver se a Epic Games vai tá lançando, né, tipo, skins antigas do passe na versão verão, como aconteceu no ano passado. Acho que a Tenitina merece e a Epic Games poderia dar uma olhada nessa concept, porque ficou um trabalho muito insano, né, mas enfim, comenta aí se você também curtiu essa ideia aqui ou não. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Fique ligado, então, né, que nos próximos dias vai tá sendo vazada aí pra gente a skin do Alliei, né, que vai ser a próxima skin da série Icones, que vai tá chegando no jogo. E, claro, né, também fique esperto, porque o pessoal tá comentando uma possível parceria com o Simpsons, né, por conta dos danos que apareceram ali. Eu acho que não, né, eu acho que é só um consumível mesmo, que pode tá chegando, mesmo assim, não deixa de ser interessante um novo item chegando aí no futuro do jogo. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito também. E, claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado nesses assuntos e novidades aí do game. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!